DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Ruivo solta o tamborzão, ô mulher desce no chão Ô mulher desce no chão, essa é nova do Betão Hoje é dia de festinha, ela parece santinha, mas a gata é atrevida Desligou o telefone, hoje ela troca o nome, nas baladas é a lerquina Ela chama atenção, mas não se ilude não, porque ela só quer tretar Com copo de uísque na mão, ela grita ostentação, eu mando minha condição Quero sua noite inteira Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Sente que fica com pressão Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Ruivo solta o tamborzão, ô mulher desce no chão Ô mulher desce no chão, essa é nova do Betão Boladão, hoje é dia de festinha, ela parece santinha, mas a gata é atrevida Oh mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Ô mulher desce no chão, ruivo solta o tamborzão Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão, essa é nova do Betão Hoje é dia de festinha, ela parece santinha, mas a gata é atrevida Desligou o telefone, hoje ela troca o nome, nas baladas é a lerquina Ela chama atenção, mas não se ilude não, porque ela só quer tretar Com copo de uísque na mão, ela grita ostentação Eu mando minha condição, quero sua noite inteira Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Sente que fica com pressão Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Ruivo solta o tamborzão Ô mulher desce no chão, ô mulher desce no chão Essa é nova do Betão, boladão Hoje é dia de festinha, ela parece santinha, mas a gata é atrevida DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ô mulher desce no chão Ô mulher desce no chão